E o presidente da Sociedade Cabo Verdeana de Música deixou hoje o aviso que a suspensão da taxa de compensação equitativa pela cópia privada está a ter consequências nefastas sobre o funcionamento da ECM. Nhella Spencer diz que a suspensão da taxa foi precipitada e pediu ao governo que recue na sua decisão e a bem da música e da cultura de Cabo Verde. O presidente da Sociedade Cabo Verdeana de Música diz que a instituição vive momentos difíceis com a suspensão da taxa de compensação equitativa pela cópia privada e corre o risco de fechar as portas caso persista a decisão do Ministério da Cultura. Uma situação muito grave que implica o não pagamento dos direitos de autor, do funcionamento das sociedades e agora há que tomar uma atitude, isto é, suspender a suspensão, porque senão vamos fechar as portas. Daniel Spencer diz que o Ministro da Cultura, Abrão Vicente, precipitou-se ignorando as consequências que a suspensão da taxa pela cópia privada teria para a vida dos autores e artistas nacionais. Essa situação suspende o salário dos autores, compositores e artistas. Nós todos temos um salário, uma imensa, e com esse salário é que nós sustentamos a nossa família, os nossos filhos e outras que são relacionadas com a família. De maneira que é lamentável, consideramos que a posição do Ministério da Cultura foi precipitada. Não podemos suspender a cópia privada para as sociedades de autor e o cinema só porque o Ministério das Finanças disse que se deve suspender por algum tempo até o relatório ficar concluído. O presidente da SEM diz que da parte da sociedade, esta tem primado pela transparência e assiduidade na prestação das contas de gestão, pelo que espera que o bom senso fale mais alto em nome da música e da cultura de Cabo Verde. Eu espero que em breve a questão seja resolvida. Aliás, eu desde que cá entrei, entrei em outubro do ano passado, já apresentei duas contas, relatório de contas, que três em três meses temos que apresentar contas pela utilização da cópia privada. Portanto, eu estou tranquilo, não tenho culpas no cartório, mas mesmo assim, tirando isso, a sociedade de Cabo Verde, o Moussa sempre apresentou contas da cópia privada, como é que o dinheiro foi utilizado. Uma falta de consideração. Consideração pelos criadores, pelos internos. Há dias não houve a CME, a maior gala de música de Cabo Verde? O Sr. Ministro não estava lá? Estava sim, e não só. Então, o que foi lá dizer? Ouvir a música de Cabo Verde. Das tentativas de diálogo com o Ministério das Finanças, até esta nenhuma promessa de resolução do assunto, diz Daniel Spencer.